Parece até um arsenal de guerra. Essa garota de 20 anos foi presa na BR-364, em Jatai. Ela era passageira de um ônibus e estava com 750 munições de fuzil. Na mesma rodovia, a polícia chegou a esta carreta, carregada com 45 metros cúbicos de madeira ilegal. Já em Guapó, na BR-060, um homem de 33 anos foi preso. Ele viajava sozinho quando foi parado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal. Ficou bastante nervoso quando os policiais pediram para conferir a documentação do veículo. Os policiais fizeram uma vistoria na carroceria da caminhonete e lá encontraram armas, drogas, mais munições. Todo o carregamento veio do Paraguai. Eram seis fuzis, 12 pistolas, 72 munições, 8 quilos de pasta base de cocaína. Algumas armas estavam com a numeração raspada, uma prática comum para dificultar a investigação. A operação foi uma parceria entre a Polícia Rodoviária Federal e a Delegacia de Repressão a Ações Criminosas, a DRACO. Foram três dias de trabalho intenso para prender 35 pessoas, 2.397 munições, 27 armas, 160 quilos de drogas, apreender 17 veículos e 45 metros cúbicos de madeira ilegal. Uma mesma facção, ela pode, ao mesmo tempo, praticar o roubo de carga, ela pode praticar o tráfico de drogas, o comércio ilegal de armas de fogo e munições e, nesse caso que nós vimos aí das madeiras também, aquilo que traz lucro facilmente para a organização criminosa, eles adotam como conduta comercial delitiva. Coibir tantos crimes de uma só vez foi graças a outras investigações que já estavam em andamento. Tanto com a ADECAR, agora com a DRACO, a gente já tem uma parceria longa e, desse trabalho, resultou essas ações que vão decorrer em outras ações, né? E, então, esse trabalho proporcionou essa ação agora, neste momento, que nós conseguimos aí um resultado expressivo, né? Muito bom, nesses três dias de ação aí e que daqui agora para frente, com esse trabalho dos desdobramentos aqui, nós teremos novas ações, sempre primando por essa parceria com a Polícia Civil no combate ao crime organizado. Essa é a primeira grande operação do ano em que a DRACO se une à PRF. E com esse resultado, outras quadrilhas podem ser desmanchadas. Toda a investigação, ela vai tramitar dentro da delegacia, da nossa delegacia, da DRACO, com a força importante da Polícia Rodoviária Federal, que trabalha dentro da delegacia em conjunto, para nós aí fazermos agora uma digressão do que aconteceu nessas ações, para nós qualificarmos, isso já está acontecendo, os demais membros dessas facções criminosas, que bem provavelmente, nos próximos dias, poderão ter aí as suas prisões preventivas solicitadas pela Polícia Civil. Obrigado. Obrigado.